Olá, turminha! Vamos para a nossa aula de ciência e vamos falar novamente sobre os cérebros, né? E o que são os cérebros? São os cérebros bem pequenininhos que só podem ser feitos através do microscópico, certo? Eles são bem pequenininhos, então por isso que a gente só consegue ver quando a gente usa lente realmente, ou seja, como um microscópico. O nosso corpo, ele é todo feito de cérebros, certo? Então todo ele tem uma célula, então por isso que eles são tão pequenininhas, tão pequenininhas que a gente não consegue ver. Outra coisa, elas podem ser chamadas de unicelulares ou pluricelulares. Por que são chamadas de unicelulares? As células que só têm uma célula é formada de unicelulares. Quem possui mais de uma célula é chamada de pluricelulares. O ser humano em si, ele é considerado um ser pluricelular. Por quê? Porque tudo dele é feito de células, certo? Existem muitas células do nosso corpo. Ô tia, por que quando a gente puxa o cabelo da gente, ou a gente corta o cabelo, não dói? Porque, gente, o nosso cabelo, ele é feito de células mortas. Por isso que a gente não sente quando a gente corta ele, certo? Porque ele contém células mortas. Então a gente não sente por causa disso, porque as células dele são mortas. Vocês já observaram que quando a gente machuca o dedinho, que nasce uma bolinha verdinha ali. Naquela bolinha verdinha está um monte de células mortas, tá certo? Por quê? Por que aparece aquele pontinho verde no nosso dedo? Porque o nosso corpo, ele só fica com o que está vivo, com o que está morto, ele expulsa do nosso corpo. Então quando a gente machuca o dedinho, quando nasce um hírus e anda no dedinho da gente, aquela célula que está ali é uma célula morta, tá certo? Outra coisa que eu quero falar para vocês. As células podem ser dois tipos diferentes. Células eucarióticas, que são células encontradas em animais e cajetais. Essas células eucarióticas, elas são encontradas nos vegetais, tá certo? E nos animais. E as células procarióticas, de celular, das bactérias. Elas estão nas bactérias, certo? Essas células procarióticas. E aí eu trouxe para vocês o desenho das células, de uma célula aqui. Olha só. Ela é formada pela membrana, que é essa partezinha aqui, ó, que envolve a célula. Ela é formada pelo núcleo, que é a parte central da célula. E ela também é formada pelo citoplasma, que é essa partezinha líquida aqui da célula, tá certo? Se aqui fosse um ovo, aqui seria a caça do ovo. Ah, essa partezinha aqui seria a clara. E essa partezinha aqui, ó, seria a gema. É a mesma coisa. Observe cada que a mamãe for fritar o ovo. Ela colocar na frente dele, isso não parece direitinho. A membrana, o citoplasma e o núcleo, que é a gema. Ok, gente? Então, isso aqui são as partes da célula. Nós também estudamos também os glóbulos brancos, os glóbulos hermêndios. Por quê? Porque eles são muito importantes para a nossa defesa. Sem ele, o nosso corpo fica sem defesa, certo? E também existem os neurônios. Tudo isso está junto do conjunto célula. Olha quanta coisa interessante tem sobre as células, tá certo? Então, relembrando. A membrana é a parte que envolve a célula. Não esquecer. O núcleo é a parte central da célula. E o citoplasma é aquela parte líquida da célula, tá certo? Os glóbulos brancos é uma das partes da nossa defesa, do nosso corpo. Você sabia também que o núcleo de célula existe e que ele é responsável pela transmissão de característica nossa, que nós chamamos ela de DNA, certo? Porque se a gente, ah, parece muito com o papai, ah, não parece mais com a mamãe. Então, essa aparência que o nosso rosto apresenta é denominada de DNA. Por quê? Ele vai representar, né? 50% DNA da mamãe, 50% DNA do papai, tá certo? Então, juntando isso, vai formar as nossas características. Vai ver se você parece mais com o papai ou parece mais com a mamãe. Também vai dar a cor dos nossos cabelos, os nossos olhos, tá certo? Então, a nossa pele, a cor da nossa pele. Tudo isso é relacionado a quê? Ao DNA, tá certo, gente? Então, a célula, ela é muito importante e ela é fundamental na nossa vida. porque através dela é que vão aparecer as características, tá certo? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Hello, turminha do quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais uma aula de inglês. Mas sobre o que será a nossa aula de inglês hoje, turminha? É o que nós vamos descobrir agora! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Que foi o quê? What is getting in your city? O que nós temos na nossa cidade? Nós vimos alguns lugares que estão presentes na nossa cidade, não foi isso? Então, hoje nós vamos relembrar cada um deles, tá bom? Então, eu vou falar e eu quero que vocês repitam aí do outro lado junto comigo, tá certo? Combinado? Então, vamos lá! Aqui, o primeiro local que nós temos no nosso cartaz, que está presente na nossa cidade, é o hospital. Repitam! Hospital! E o que é hospital, tio Taíno? O hospital! Nós temos também na nossa cidade, supermercadre. Repitam! Supermercadre. E o que é supermercadre? Supermercado! Muito bem! Isso mesmo! Temos aqui, ó, o move teacher. Repitam! Move teacher! O move teacher é o cinema, olha! Cinema, tá certo? E temos também a church! Repitam! Church! A church é a igreja, pessoal! E temos também, ó, a outro lugar, o último lugar que nós temos na nossa cidade, que nós vamos ver hoje, é o police station, o posto policial, tá bom, pessoal? Esses são alguns lugares. Mas, agora, nós vamos dizer aí o que é que vocês vão observar no seguinte. Em algumas palavras, nós vimos também que a pronúncia é diferente, ó. Hospital! A pronúncia do H no inglês tem o som de R, tá certo? Então, ao invés de nós lermos hospital, nós vamos ler Rosatel, tá certo? Como se aqui tivesse a presença de um R, tá bom? Supermercadre! Repitam! Supermercadre! Aqui, ó, é como se aqui tivesse um Q e um I. Supermercadre! Tá certo? Aqui, move teacher! Move teacher! É como se falasse, assim, teacher é como se dissesse a pronúncia de teacher pro pessoal. Mas, cuidado pra não se confundir, ó. T-H-E. Aqui tem um H, ó. Troca-se, tá certo? A letrinha H vem pra cá, ó. Teacher! Move teacher! Tá certo? Church! Olha, church, ó, vamos mudar a pronúncia, ó. Church! Igreja, o que é church, pessoal? A igreja! Tá certo? E police station! Station quer dizer posto. E police, policial. Então, por isso, posto station, posto policial, tá bom? Então, esses foram alguns lugares que tem na nossa cidade que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Um beijo! Goodbye! Tchau! 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 Tchau!